Bem, bom dia a todos. Estamos mais um sábado aqui no Forvalvos TV, nosso canal de abordagem e intervenção estrutural. Hoje a gente tem uma sessão especial, diferente, dedicada ao acesso vascular e as ferramentas, para a realização desse acesso vascular. Bom dia a todos. Eu orientei todo mundo a deixar o... Só um pouquinho. Pronto. Desculpa aí. Na verdade, isso só aconteceu porque a gente faz pelo Hangout, mas 20 segundos depois vai para o YouTube. Então, a gente acompanha só para acompanhar o chat no YouTube, mas tudo acontece aqui pelo Hangout. É bom que vocês sabem qual é a dinâmica do sistema aqui. Enfim, retomando. Hoje é uma sessão dedicada vascular, que para nós intervencionistas é extremamente importante, porque, como eu costumo dizer, sempre que a gente implanta uma TAV, para todo mundo feliz que a válvula foi bem implantada, eu falo assim, o procedimento não acabou ainda. O procedimento ainda tem a perna para resolver, né? E hoje a gente vai poder discutir sobre isso aqui. É o meu companheiro aqui, o doutor Jorge Maiol, de Montevideo. Muito obrigado, Jorge, por estar aqui conosco conosco, conosco conosco conosco. E vamos poder compartilhar com você e com toda Latinoamérica essas experiências de nossos companheiros aqui no Brasil. Pode dar um bom dia para nossos assistentes? Sim, bom dia para todos. Obrigado, Marcio, por a invitação. É um gosto para mim estar aqui. Eu digo que, habitualmente, os sábados de manhã, os escuto muito a vocês no canal de Forvals de YouTube. Hoje me toca acompanhar, assim que para mim é um prazer. Creo que vamos a falar de um tema muito importante para todos, sobre todo os cardiólogos intervencionistas. Em os últimos 10 anos, hemos aprendido muito em como tratar as patologias estruturales, mas acho que temos também recorrido um caminho paralelo em quanto ao manejo dos acessos vasculares. E que isso nos condiciona muito a evolução dos nossos pacientes. E muitas vezes nos han causado complicações muito serias. Por tanto, profundizar em estes temas é muito importante para todos nós. Então, para mim é um gosto compartilhar com todos os expertos sobre este tema tão importante. Excelente, excelente. Temos aqui no painel para comentar a transmissão, um grande amigo nosso lá de São Luís do Maranhão, doutor Gonçalo, direto de São Luís. Como é que está aí, Gonçalo? Tudo bem? Como é que está aí, São Luís? Aqui está daquele jeitinho, temperatura quente, com muita umidade, mas a gente vai levando. Tem praia para todo lado, então fica mais fácil. Excelente, Gonçalo. Fica à vontade para entrar a hora que você quiser e comentar a apresentação. Edgar, Gustavo e Paulo. Outros três companheiros aqui do canal já estão acostumados aí. Bom dia para o pessoal aí, para a gente conversar. Bom dia a todos, então. Muito obrigado pela presença. Eu acabei de colocar uma mensagem aqui no chat, para que todos coloquem suas perguntas. Eu vou estar aqui olhando o chat e ajudando a mediar essa questão. Acho que todo mundo vai ter muita dúvida, muita vontade de aprender com o Paulo Beto, que tem uma grande experiência. Obrigado, Paulo Beto, pela sua ajuda. Excelente. De corvo, Paulo. Bom dia a todos, primeiramente. Eu tive a possibilidade de ter um treinamento específico para acesso vascular. Então, eu acho que essa sessão é obrigatória para um canal que deseja tratar doenças estruturais. É o caminho, é o caminho da não complicação, é o caminho do sucesso, do procedimento. Começa por ali, termina por ali. E ninguém me envolve que o Paulo Beto para estar dando algumas dicas para a gente. E vai ser um sábado aí de muita presença. Obrigado, Paulo Beto. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Jorge. E passo a palavra para o Paulo. Vamos lá. Paulo. Bom dia. Bom dia a todos. Eu fiquei muito contente com o Gustavo. Gustavo Paulo Beto, aqui em Brasília. Tem vários Gustavos, mas hoje agora vamos falar do Gustavo Paulo Beto, de ter aceitado o nosso convite. Gustavo, eu só tenho elogios a fazer para ele. Todos os Gustavos que trabalham comigo, né? O Gustavo, o Likug, é um deles, mas agora especificamente do Paulo Beto. Eu posso chamar o Gustavo Paulo Beto de amigo mesmo. Tem pelo menos 15, 16 anos que a gente trabalha junto, aqui em Brasília. Acho que o primeiro serviço que o Gustavo participou foi do nosso, que ele se encontra até hoje, sempre nos ajudando, né? E agora é cada vez mais efetivo nessa situação aí de ajudar nesses acessos vasculares e principalmente nessas complicações que é impossível não acontecer. Então, o Gustavo é uma pessoa espetacular, tanto na parte profissional como na parte social mesmo. Eu posso chamar o Gustavo de amigo, amigo não só meu, como amigo da minha família, né? Dos meus pais mesmo, de todos nós. E eu espero que todo mundo aproveite esse profissional espetacular, que é o Gustavo Paulo Beto, podendo nos ajudar a tirar algumas dúvidas aqui. Então, bom dia a todos, espero que todo mundo tenha uma excelente manhã de sábado. Excelente, obrigado, Paulo Gato, pessoal. Paulo Beto, bom dia, obrigado pela presença aí. Estamos aqui muito horas antes de sua aula. Por favor, quem não puder desligar o microfone, quem não tiver... Tem muito barulho de fundo aí, alguém está... Já melhora aqui. Paulo Beto, bom dia mais uma vez. Estamos ansiosos aqui, se você, quando fizer a sua introdução, já começar a compartilhar a sua tela, a gente já agradece. Bom, primeiro, muito obrigado a todos aí que estão participando. Agradeço o convite. Nossa, ouvir isso do Paulo Mota, para mim, é muito importante. É um cara que só abriu portas para mim, trabalha até hoje no que ele precisar. Então, isso é muito gratificante de ouvir. E a minha dívida com ele, com o pai dele, com todo mundo, é uma coisa enorme. Obrigado ao convite de todos vocês. Minha tela está entrando aí? Está todo mundo entrando já? Está ouvindo muito bem, está perfeito. Então, está jóia. O que eu vou pedir para vocês, então, é se tiver muito básico, com muita teoria, vocês me falam, a gente vai passando e pode me interromper aí a qualquer momento. Em relação aos acessos aí das doenças aórticas, né? Eu vou colocar assim, a nossa experiência maior foi com o aprendizado com endopróteses, no quais as endopróteses, inicialmente, elas chegavam a ter um perfil de 25 frentes, né? Então, hoje a gente trabalha com endopróteses de 14 frentes. E isso, sem dúvida alguma, melhorou demais o nosso processo, porque o que eu estou vendo e observando de todos vocês aí é que o grande procedimento que para a gente era tratar o aneurisma e hoje é tratar a válvula, isso não está sendo mais o maior problema, e sim o acesso, né? Então, isso eu acho que é uma evolução do que a gente faz e tecnológica e dispositivos aí que já vieram para ficar mesmo, né? Não tem nem o que discutir. Eu separei em dois tipos de problemas que a gente pode ter, que seria o problema no acesso, e aí vai direto ao sistema de fechamento, que está linkado a artérias finas e calcificadas, que são os maiores problemas, e o problema no acesso em relação ao eixo helíaco, como resolver quando eu tenho uma helíaca fina num dispositivo que não consegue passar ou que eu tenho estenose por calcificação e assim por diante. Os problemas de compressão e impulsão, eles já são conhecidos, né? Tem pseudoneurismos muito grandes e o que a gente sabe de literatura é que esses problemas, eles aumentam muito quando o introdutor é maior que nove frentes. Então, até o oito frentes, a compressão simples, manual, ela é extremamente eficaz. Passou do nove para cima, a compressão já tem um alto índice de complicação, aonde o sangramento e a formação do pseudoneurisma, ela é muito importante. É daí que vem os... as necessidades de dispositivos de fechamento ou de selamento dessa punção. Hoje, a incisão, né? Pós um tratamento aqui endovascular, que é essa que está à direita, ela pode ser linda, maravilhosa, com uma cicatriz perfeita, sem queloide, né? Que o paciente não reclama. Para se passar o introdutor, o balão, aqueles balões maiores, mas ela também pode trazer muitas complicações que são a infecção da ferida, a linfocélia, a própria fístula linfática, né? A infecção dessas feridas que vão culminar aí com esses hematomas grandes, isso em paciente obeso vira realmente uma... um casamento com o paciente até você conseguir ter a ausência desses problemas aí ou resolução disso. Em relação ao tratamento percutâneo, totalmente percutâneo, hoje o que a gente tem grosseiramente na mão aqui em Brasília seria o Proglide, né? Que é o perclose e lança da mão do Anjosil aí para algumas situações específicas, né? Quando a gente fala do perclose, o fechamento oficial dele é até 10 frentes, assim você consegue fechar pela indicação de uso dele. Então, as indicações acima disso passaram a ser mais off-label, mas tem demonstrado um resultado eficaz. Esse é um vídeo da Abbott. Se for... É uma animação aqui de como é feito realmente o uso do perclose. Ele depois, ele veio, né? Para você fechar até 21 frentes. Então, essa é a forma como ele é passado, né? Um introdutor simples com fio guia. Ele tem um diâmetro de seis frentes. Essa posição aí é o que a gente geralmente faz. É importante você sacar o fio para disparar o perclose, né? Esse é o mecanismo dele, porque que sai o sanguezinho ali do lado. Essa borboletinha ali, ó. Você tem que virar quando você está usando mais de um, né? Antes de disparar o passo... Você tem colocado a quantas horas o perclose? Eu uso um até 16 frentes e de 18 para mais eu uso dois. Eu nunca disparo três de cara. E a minha rotação é uma rotação muito... Mas, assim, não é dois e quatro igual ele fala aqui, não. Vou voltar aqui para você ver só. Assim, o meu, ele... Não é tão dez horas, né? É quase onze e uma, sabe? Então, é. Eu também costumo usar onze e uma. Eu não sei se alguém usa diferente aí. Eu costumo usar onze e uma. E eu já vi algumas... Alguns vídeos usando os dois às doze. Aí eu não sei também se você já viu usar os dois às doze. Quando, assim, eu tenho uma experiência, assim, hoje, dois percloses para a gente, a gente usa menos em aorta abdominal e mais em torácica, né? Que são 18, 20, até 22 frentes. Eu sempre passo somente dois percloses e nunca vou tão, né, para o lado igual ele está indo aqui. Eu nunca chego a dez horas. É isso. Quando eu passo dois, eu sempre dou uma desviadinha. Eu não passo os dois às doze, não. Mas eu acho que uma coisa importante é você passar o perclose, tirar o fio, disparar o perclose, subir ele, pôr o fio de novo, passa o segundo, vira ali para a volta entre uma e duas horas. Depois você dispara, tira o fio, perdão, dispara, volta o fio. Todas as vezes que você está disparando o perclose, é importante você tirar o fio para que ele não fique no meio do nó que você pôr. Gustavo. Falou dentro. Vai, Gustavo, vai você. Gustavo, só para a gente tentar sintetizar. no seu dia a dia, abaixo de, por exemplo, 14 frentes, você usa só um perclose? Só um perclose. Abaixo de 14 frentes. Acima de 14 frentes, aí você já começa a disparar dois de início logo. Não. Do 16, 16 eu só disparo um. 16? 16 eu disparo um, fecho. Se por acaso eu não tiver um resultado bom com compressão e o sangramento ali a gente vê que é importante, aí eu volto um introdutor 6. Se o introdutor 6 ele já fechar esse sangramento, eu posso passar um segundo perclose ou posso lançar a mão de um ajossil. Entendi. Interessante. Agora, do 18 para cima eu já passo dois de uma vez para o começo, né? Está me ouvindo? Está me ouvindo. Fala você, Gonçalo. Falo dentro. Uma questão aí nesse posicionamento em relação ao cruzado. Quando você precisa usar mais de um, você tem experiência comparativa entre o uso em paralelo e o cruzado. Haja visto que essa opção do posicionamento cruzado, apesar de ser do uso mais corrente, isso tem mostrado um índice de constricção residual bastante acentuado, inclusive com necessidade de correção no final para tentar melhorar esse angustiamento final. Você tem essa experiência comparativa? Então, essa minha experiência aí, quando eu comecei a usar um só, eu fui bastante criticado. Vou falar para vocês em aberto. Eu era um próctor da Abbott que falava no Congresso Internacional sobre o uso do perclose. Aí eu caí na besteira de falar que eu usava um só para fechar buraco de 16 minutos. Estou com o aberto ainda a Abbott, tá? Eu nunca mais fui chamado para falar isso. Aqui você pode falar. A gente vai aprendendo. Mas, o porquê que eu passei a usar um só em coisas menores. E aqui tenho liberdade de falar até com vocês. Porque o Anjosil 8, ele fecha muito bem um infroteiro 10. se você tiver calma ali e for com cuidado, quem tem experiência com Anjosil, ele fecha um orifício de 10 frentes numa boa. Inclusive, a gente fecha muito desses acidentes de punção que o cara vai passar o catéter de hemodiálise e, às vezes, acerta a artéria. A gente fala, deixa o catéter lá que eu fecho com Anjosil. Então, os catéteres de diálise são 12 frentes, o Shiley normal, né? Não estou falando do termincate. Então, a gente, peraí, se o on-label aqui é até 8, eu vou até 10. Se é até 10, eu vou até 12. E eu tinha muito problema de oclusão de vaso quando eu usava dois percloses para fechar o ramo contralateral de uma endoprótese bifurcada, que é em torno de 12, 14. Eu comecei a passar um e nunca tinha, ou, né, nunca não, mas raramente eu tinha que disparar o segundo depois. E hoje, com as endopróteses que a gente usa aqui para abdômen, a mais larga é 18 frentes e a mais fininha é 14. Então, até 16, eu disparo um, tem calma ali no final, eu faço o controle, né, pelo contralateral, que aí é um ramo mais fino. Se tiver fechadinho, com sangramento pequeno, é só um pouquinho de compressão, de paciência e reverte a heparina se precisar um pouquinho. Nunca reverte tudo, né? São pacientes que estão duplamente agregados, então, né, é muito semelhante mesmo com o da TAV. Então, até 16, eu passo um só, não passo dois, não. E a minha experiência vem disso aí, eu tinha que abrir para corrigir a estenose e não o sangramento. Entendi. Gustavo, Gustavo. Oi? São pacientes que estão duplamente agregados. Sim. Pode perguntar, Nós usamos, assim, até 18 frentes usamos, tratamos de usar um solo proglide, em Park Close. Siguendo um pouco a linha de Gemal Gada, até o ano passado nós usamos dois proglides para o 18 frentes. Mas temos mudado e eu diria que as últimas 40, TAVI, Corval, temos usado um. Agora, temos observado que até o 70% de esses procedimentos funcionam bem com um proglide, mas uma terceira parte praticamente temos tenido que agregar outro ao final, deixando a guia, colocando outro, mudando o ângulo. Coincidas com esse porcentagem de um 30% de falla de um solo proglide? Ou talvez é menos a tua taxa de segundo proglide? Para 18, eu tenho uma experiência desde o início, começar com dois. Não tenho essa informação. Para 14, dez e dez e seis, eu penso que é muito, muito seguro. Solamente um. O porcentagem de sangramento é mínimo. muito bem. Muito bem. Algo dentro, aproveitando a sua grande experiência com esse dispositivo que a gente tem usado cada vez mais e muitas vezes o nosso aprendizado é mais na prática do que alguma coisa teórica, eu vou aproveitar a imagem que a gente está aqui do seu vídeo e ver lá que existe uma certa tração da parede anterior do vaso, que é importante para poder disparar o dispositivo de forma adequada e o que eu queria saber é o seguinte, aproveitando essa questão que você falou que eu acho que a gente pode evoluir um pouquinho mais, que é a questão da associação dos dois dispositivos, associação proglide e depois, se for o caso, associar o anjo. O anjo acido. Eu já tive essa experiência também, eu achei interessante que você também já falou sobre isso, principalmente na questão de você ter usado o dilatador da parrinha para poder fazer um teste, ver se realmente melhora o sangramento. O tamanho do buraco ali que ficou, eu pensei assim quando eu usei. Entendi, então achei muito bacana isso que você falou. Agora, a questão da parede ali, que eu estava aproveitando o filme, o videozinho, é para entender o seguinte, quando a gente coloca, eu entendo que é sempre melhor colocar o dispositivo antes, porque depois que a gente já manipulou o vaso, você botou um só, então, teoricamente, a gente está trabalhando entre os pontos, entre as duas saídas do ponto. Quando a gente já trabalhou, já manipulou, às vezes a manipulação é difícil, o vaso não é tão, não tem uma boa qualidade, já tem doença terosfiro erótica, às vezes, pelo que eu percebo da época que a gente dissecava ainda, pelo tanto do braço, a gente sabe que a manipulação faz com que esse orifício de entrada se amplie. O segundo dispositivo sendo colocado mais para frente, no final do procedimento, ele não pode ter dificuldade de pegar o outro lado, a outra borda do vaso? Tem, tem, inclusive, oficialmente, a agulhinha do perclose, que são duas agulhas, uma na frente e uma atrás, uma anterior e uma posterior, ela consegue pegar uma parede em volta de um buraco de um introdutor 8F. Então, você tem que disparar o perclose em até oito frentes. Quando você dispara esse segundo de resgate, eu tenho que contar que esse orifício que está ali, que já está parcialmente constricto pelo primeiro perclose, ele vai ter uma área compatível com o equivalente ao introdutor 8. Por isso que eu gosto sempre de ter a minha, vou passar o meu passo a passo ali, mas eu faço assim, eu passo o introdutor 6, eu alargo bem ali o tecido subcutâneo, eu disparo o perclose e ponho um 8. Então, eu fico na minha mesa depois com o 6 e com o 8. aí no final do meu procedimento eu fecho esse perclose que eu estou lá, mantenho o hidrofílico, se eu tenho um sangramento importante, eu faço um teste com o introdutor 6 ali, sabe? Se só a ponteirinha ali do dilatador do introdutor 6 já é suficiente para selar esse sangramento, provavelmente o orifício que eu tenho é um orifício bem pequeno. Ele vai pegar tanto com o angiosil quanto com o novo proglide, né? Se o 6 não fecha, opa, eu tenho um 8 ali para colocar porque até esse sangramento ali às vezes pode ser importante para o paciente, né? Fica comprimindo, sangrando, então é um momento ali que se você tem um introdutor que você coloca, ele já para o sangramento. Opa, então vamos ver como é que nós vamos fechar esse orifício residual que ficou aí, né? Só para você dar andamento então aí, Paulo Dento, quando você coloca esse primeiro, eu vou colocar um só, qual a inclinação que você coloca? 10, 12, 12, 13, 12, 12, meio dia, retinho, para pegar a parede. Ok, e eu acho que esse passo agora é muito importante aí no vídeo que você está mostrando, eu sempre digo que o segredo do proglide é a mão esquerda, né? É esse momento com a mão esquerda que mantém ele tracionado para poder passar a agulha, né? Então é importante chamar a atenção nesse ponto. Pode continuar aí, Paulo Dento, por favor. lembrar que a agulha ela vem de cima, né? Ela fica a artéria de fora para dentro e não de dentro para fora como a gente geralmente imagina, né? Que ela venha... Exato. Tem que ter um trigger ali que se junta, né? São os passos do que a gente chama do pré-close, né? Na verdade. A gente deixa isso aí fechado e agora volta o... o introdutorzinho. Esse passo que passou aqui agora, eu vou... Depois eu vou só mostrar uma coisa para vocês, ó, do nozinho vir para cima aqui, tá vendo? Eu gosto de deixar ele mais alto aqui. Isso aqui acho que tem uma implicação importante no que a gente vai falar sobre pacientes obesos. Que, na verdade, existe um trabalho da sociedade vascular americana que mostra que o maior índice de falhas de perclose é no paciente muito obeso, né? O obeso mórbido com índice de massa maior que 50, né? E justamente porque eu vou ter muito tecido subcutâneo para o nó descer, né? Não é nenhum problema na verdade arterial e sim com a... Aí é o fechamento da segunda parte, né? É importante tirar o fio igual a gente já colocou e aí esse 10 e 12 aí para mim ele é altamente estenótico eu ficaria entre 11 e 1 acho que tem um fechamento importante aí Aí eu tenho feito 11 e 1 também Agora, Jorge eu fiquei impressionado você falar que com 18 bota um só, hein? Muito bom Aí é importante só aqui, né? No final qual perclose que a gente fecha primeiro, né? Desparado antes e um disparado se você disparar o nó pode cruzar e se um não descer o outro também não vai descer, né? E aí o trigger eu deixo ele lá um pouquinho faço uma imagem com ele vocês vão ver na minha geografia final eu passo um Kelly aí nesse fiozinho deixo ele bem tracionadinho e faço uma imagem final com ele lá se não tem sangramento aí eu tiro numa boa não corto ele sabe uma coisa que eu faço que todo mundo acha diferente enfim eu passei a fazer eu pego os dois fios azuis os maiores que é onde está o nó e na hora que eu saco o introdutor lógico que a gente deixa um guia sempre lá eu puxo os dois fios azuis simultâneos a primeira vez que eu vim fazer isso foi o o Aelcio e o Acelino lá em Aracaju eu sempre gosto de dizer o que eu faço e quem foi que eu vim a primeira vez fazer então ele falou assim pô a gente tem feito assim e eu acho interessante porque na hora que você puxa os dois fios azuis do nó você já sabe se o proglide funcionou ou não porque imediatamente com os dois tracionados lógico você vai segurar o sangramento não vai ter mais mais sangramento como é que você como vascular como é que você enxerga isso? porque a gente faz as coisas da prática diária o Medigar chamou a atenção eu sempre descia o nó sabe sempre descia o nó e deixava hoje o que eu tenho feito é um macetinho de descer o nó por dentro de um pedacinho de introdutor acho que o Licurgo e o Paulo se não me engano já viram um desse comigo só na hora de descer o tubinho lá e isso faz com que o nó pelo menos assim na teoria chegue na parede do vaso sem pegar nenhuma gordurinha ali e uma coisa que atrapalha muito uma das grandes falhas do perclose é quando você tem que fazer uma punção mais alta e sem querer atravessa o ligamento inguinal aquela parte mais durinha ali aí a chance desse nó descer lá na artéria é muito pequena vou mostrar isso aí como é que eu tenho feito e tem funcionado assim bem legal isso aqui é o que a gente esperaria né de um pós-operatório feliz aí só aquele bloodstock ali do bandeiro que o paciente vai pra casa acha que né Gustavo duas perguntas do chat aqui rapidinho uma tem alguma diferença de se colocar na técnica de se colocar um anjo-ossil após ter colocado um um progride é aí o que eu sugiro é o seguinte como quando você passa o anjo-ossil você perde o guia eu sempre gosto de ter um guia lá dentro então o que que eu faço eu passo um fiozinho 014 paralelo e querendo ou não é uma segurança de que se o meu né meu meu anjo-ossil não pegar eu ainda tenho um guia lá dentro a única coisa que eu faço eu deixo ele dividir ali aí eu passo né só pra não perder o acesso até dentro do vaso né pode falar e a outra pergunta Gustavo é o seguinte tem um o Pablo Tomé tá perguntando aqui porque ele já ouviu falar em deixar o nó do progride fora da pele e só descer depois do final do procedimento eu nunca ouvi falar nisso você já ouviu falar nessa técnica cara eu às vezes ele fica pra fora às vezes ele fica pra dentro o paciente muito magro ele às vezes fica mais pra fora a paciente mais ou menos aumenta o sucesso não tem nenhuma relação pra mim tá porque a hora que ele descer naquele no túnel subcutâneo é que é o problema né entendi esse é o grande problema ali em relação aos benefícios isso é mais questão de custo convênio e tal eu sei que tem vários tipos de de composições de uma equipe cirúrgica dessa né desde gente que tem toda habilidade o cirurgião cardiovascular só o hemodinamicista que faz o hemodinamicista que faz com a vascular de sobreaviso a gente que vai dar o acesso e tal uma das coisas que eu vou falar como minha especialidade é ser um cirurgião de acesso pra gente é super bom tá a gente tem um código aí de acesso que é o que a gente usa pra enderterectomia pra né uma angiografia ali isso pra gente não é nenhum problema nem antes e nem depois então espera que corra tudo bem com o procedimento mas se ter qualquer problema pode ligar que a gente vai lá sem nenhum problema e não temos que fazer parte daquele às vezes do pacote isso é uma coisa que a gente faz a parte nosso procedimento a gente consegue até às vezes desvinculado do procedimento mesmo da TAV a demonstração de não inferioridade na vascular ela começou com esse trabalho inicial aqui que foi publicado mesmo em 2014 mas desde 2013 ele já tem um benefício de se fazer o proglide não tinha diferença em relação a cirurgia aberta só que tinha menos menos dor principalmente que é o principal benefício do proglide e as complicações de incisão esse aqui já é um trabalho bem maior que a gente a gente não está vendo a tela trocar a gente está vendo a tela de benefício pelo dedo benefício? é agora trocou agora a gente viu demonstração de eficácia agora é é porque eu troquei no computador não troquei na setinha perdão a demonstração então de eficácia ela vem num trabalho que não era inferior à cirurgia aberta ao acesso aberto isso depois melhorou os pacientes tinham menos dor um tempo de recuperação de cicatrização melhor mais rápido óbvio e sem outras diferenças em relação a sangramento depois veio um trabalho bem maior publicado já em 2015 onde a comparação já era com mais de mil pacientes com com PIVAR né para aneurisma de aorta então você tinha redução do tempo cirúrgico redução do tempo de internação e menos complicações da ferida operatória quando comparada à cirurgia aberta isso até veio para tentar ganhar outras né outras formas aí de utilização e de melhora e uma das coisas que a gente falava não no paciente obeso o perclose é melhor porque de secar uma perna de um paciente com índice de massa corporal maior que 40 que 50 que nem cabe na mesa direito né aqueles pacientes que tem dificuldade dele ficar na mesa de hemodinâmica a gente viu que o existiam mais complicações do perclose naquele índice de massa altíssimo né que seria o obeso mórbido com o MC Mark 50 então teve muita conversão nesses pacientes por sangramento e sangramentos muitas vezes que demoraram a ser vistos né falando especificamente de aneurisma porque até o o hematoma ser identificado ali ou sangramento ser identificado é uma coisa mais trabalhosa também até pelo pelo calibre ali da coxa né e a gente tem um problema sabe Paulo Dedo porque como a gente funciona o nível da cabeça do fêmur a gente funciona na barriga né então as vezes eu falo assim trocou a válvula pela barriga né porque a função é muito alta e assim não é um problema pra gente com paciente obeso né e assim a nossa anticoagulação com esses pacientes não sei como é que vocês plena plena 10 mil unidades mas pra fazer a plena num cara de mais de 150 quilos é outro problema você usou uma pancada de heparina faz o TCA ainda não deu né é um trabalho maior que a gente tem que ter mas existe então nessa nessa população específica com índice de massa acima de 50 aí o pivar ele pode ser criticado como maior complicação nos que tem índice de massa maior que 40 ainda assim você tem o benefício da técnica percutânea então é o obeso mórbido mórbido mesmo que acaba sendo um maior problema nosso aqui dessa expectativa recuperação rápida né transformar o aneurisma simples regular em um onde o problema era o acesso passou a não ser o acesso partiu-se pra um regime ambulatorial é tem um trabalho da Prevent Senior aqui no Brasil que tenta fazer isso é né é com Álvaro Razu que é um colega que eu conheço conheço o trabalho que ele faz tem muita coisa né envolvida mas assim o americano vamos falar lá nos Estados Unidos o cara que vai lá na Cleveland Clinic que é frio pra caramba ele pode fazer o processo de manhã sair no fim da tarde mas eles geralmente ficam naqueles hotéis na frente do do hospital igual lá na Mayo Clinic né o cara tá lá em Rochester ele não tem nada pra fazer então ele vai pra lá pra operar ele pode receber alta mas ele tá num hotel de rápido acesso ao hospital né diferente de uma população aqui no Brasil grandes centros que o cara mora na periferia pra ele voltar ao hospital se ele tiver um sangramento não vai dar tempo mas o perclose perclose não né a teca do PIVA tá permitindo mesmo esse realização desse procedimento primeiro em não ir pra UTI em segundo ir embora em 24 horas coisas que a gente né incomparável com o aneurisma e com a TAV então você falar que um cara que operou uma válvula do coração vai embora em 48 horas então é uma tecnologia que veio não tem como né a gente encontra isso Oi com relação com relação a mobilização desse paciente enfim que teve uma hemostasia boa na mesa aconteceu assim aquela coisa a gente acha que não tem obesos mórbidos com tanta frequência como nos Estados Unidos né o nosso obeso mórbido ainda é menor do que o obeso mórbido americano mas enfim numa média aquele paciente que tem sim o seu sobrepeso até uma obesidade maior mas você fez a a hemostasia ele tá enfim ficou satisfeito com a hemostasia esse paciente a gente tem principalmente aquele que não ficou com o marca passo já de imediato né nas primeiras 24 horas principalmente no caso da Sápio né que a gente já tira às vezes o marca passo no procedimento no término do procedimento esses pacientes a gente gostaria de mobilizar mais precocemente como é que como é que você vê essa questão da retirada do paciente da sala o paciente ficar de pé uma caminhadinha dando quarto então eu ainda tenho o hábito de mandar para a UTI o paciente que é operado principalmente no pós-operatório meu ali porque eu não tenho vou te falar a verdade assim eu não confio muito na minha enfermagem de quarto para identificar um sangramento em relação a aí especificamente isso aí antes de seis horas como eu geralmente não reverto heparina eu acho bastante complicado você pedir para o paciente deambular antes de seis horas de repouso mas o meu paciente assim que eu operei de manhã à noite ele está sentado comendo sentado ele pode ir ao banheiro né eu prefiro já tirar sonda no mesmo dia e o que eu operei de noite no dia seguinte operei à tarde no fim da tarde vamos supor que ele vai ficar deitado na cama e tal no dia seguinte de manhã é para tirar ele da cama andar com ele porque ele provavelmente vai embora no dia seguinte à tarde as minhas altas têm sido feitas no dia seguinte à tarde então habitualmente eu opero mando para a UTI tiro da UTI de manhã ele fica à tarde no quarto ele anda caminha comeu vai para casa no fim da tarde mas antes de seis horas com o efeito de heparina circulante mais aspirina mais clopidogrel que o que geralmente está usando né eu acho complicado acho que ele está bastante anticoagulado para andar ainda vamos lá vamos dar andamento na plantação esse aqui é um trabalho então do do SVS que mostra ele tentou classificar o que que é calcificação baixa moderada e uma calcificação severa para tentar identificar a falha do perclose em relação a isso de todos os problemas em que ele envolveu aqui que poderiam ser falhas do dispositivo desde o diâmetro do vaso o introdutor passando no vaso com maior que 17 frentes índice de conversão experiência do operador calcificação idade e tal ele chegou à seguinte conclusão a experiência do operador e a presença da calcificação são os dois maiores fatores para o insucesso do selamento da punção o que é importante aqui que eu vou chegar ao que eu acho também concordo é que a borda anterior aonde a gente fura não pode ter cálcio isso tem que ser uma regra mesmo e o ideal é você furar mesmo na parte anterior do vaso eu vou dar um exemplo aqui essa foto está pequena aqui mas você vê que ela tem uma calcificação mais lateral quando você entra com o perclose lateral cara já não é uma boa e essa artéria aqui do seu da calcificação severa é uma artéria que tem tudo para dar trabalho na hora do perclose fechar da agulha ser disparada corretamente dela pegar uma parede adequada para no final você conseguir fazer a estrutura então eu acho que assim quanto mais a gente faz mais sucesso a gente vai ter graças a Deus é a curva de experiência normal e o nosso calcanhar de Aquiles hoje eu acho que é calcificação em relação aos custos tem um trabalho canadense que mostra que se você faz o perclose o paciente vai embora mais rápido você tem uma economia importante ao longo do ano então para a gente talvez a nossa realidade pelo custo do perclose ela é diferente do americano e do canadense europeu mas se o perclose para a gente aqui sem dúvida alguma o paciente vai embora mais rápido ele toma menos sangue ele infecta menos ele volta mais rápido a trabalhar acho que a vantagem é enorme em relação a você fazer uma dissecção cirúrgica esse aqui é um trabalho que até embasou o que eu já achava e o que eu faço você ter uma segurança para fechar um orifício de até 16 frentes usando um perclose só então depois desse artigo aqui ele é de 16 o que a gente já fazia por achando de achômetro passou a ter também embasamento de publicação isso é muito interessante para quem usa só e por acaso tiver alguma complicação tiver que se defender não a gente usou um só por isso tem tudo certinho aqui a gente está respondado em relação a isso está oi seguinte a gente tem feito também procedimentos venosos então é mitra clip trique valve e fechamento de apêndice e por aí vai foca essas coisas você segue para a utilização de perclose no sistema venoso você segue essa regra também? Gustavão eu acho assim veia é muito pior que artéria tá então assim eu acho que a veia que eu penso primeiro que é um vaso mais largo e que uma estenose residual da veia não vai dar tanto problema quando é numa artéria então eu tenho mais liberdade de usar dois dispositivos uma das coisas que é muito ruim que é por ser uma parede venosa ela ser mais fina se você tentar puxar um nó e ela estiver muito distante ela vai rasgar a veia e não vai fechar o seu nó então eu acho que 16 frentes 14 que a gente está fazendo aqui é para a parede arterial boa para a veia eu acho que a chance de você puxar e esgarçar ela é grande então dois percloses num introdutor de 12 14 numa veia eu acho que se causar uma estenose numa veia femoral que geralmente é um calibre uma vez e meia ou até duas de uma artéria não tem problema nenhum cara eu seria mais liberal e usar mais dispositivos na veia do que na artéria fantástico por outro lado a veia sangra menos o sangramento é mais benigno vamos colocar assim porque não tem pressão Gustavo uma pergunta parte da segurança do resultado com o preclose é como se fez a punção como se foi manejado e como se fez o acesso contralateral fazer uma geografia contralateral para funcionar no sitio correcto e eventualmente deixar uma guia de salvatagem nós usamos uma guia 018 de Boston permanentemente em todos os procedimentos tratamos de fazer você parece essa uma rotina adequada você faz habitualmente que o faz o resto do grupo sim me vou mostrar uns três ou quatro casos com todas essas guias e manobras de bailouts me vou mostrar agora então aqui geralmente o que eu faço até 12 frentes um preclose ou um anjosil até 16 frentes um preclose só de 18 a 24 eu já passo dois na teoria 10 e 2 horas mas sempre num ângulo tentando ser um pouco menor entre 11 e 1 mantenho sempre o fio guia se tiver sangramento aí que eu lanço mão da terceira unidade para os dispositivos largos aqui principalmente para a gente os torácicos ou as endopróteses com mais de 22 frentes como é que geralmente eu faço aqui vou passar por aqui essa função guiada de você fazer uma geografia contralateral mapear e colocar agulha como está aqui eu fiz muito isso nos nossos primeiros casos até porque na minha formação eu não tive na época o ultrassom junto com a formação de cirurgia vascular isso veio depois na minha prática minha residência foi no ano de 2000 então o uso do ecodoper para falar a verdade para vocês ele me atrasa ele me atrapalha porque ele me atrasa é muito mais rápido para mim fazer uma geografia contralateral mas o que eu vi que todas as vezes que a gente funciona com ultrassom é muito melhor do que você funcionar com a punção guiada com roadmap porque por mais que você tente sair da placa de cálcio fazer a correlação da tomografia que a gente já viu com essa imagem do roadmap que a gente vai estar utilizando a punção guiada te garante que onde a agulha está entrando você não tem placa de cálcio então o resultado é melhor com a punção guiada com ultrassom do que você fazer ela só guiada com o roadmap cruzando essa fazendo o mapping pelo lado contralateral como é que eu faço hoje desculpa só para pegar o gancho aqui você acha que a associação porque eu faço muito avaliação da tomografia junto com o procedimento então assim eu olho muito essa questão que você falou da parede anterior do vado então assim você acha que a tomografia a informação prévia da tomografia e a geografia no momento da punção ela se equipara ao resultado do ultrassom ou você acha que o ultrassom ainda é superior eu sei que isso é subjetivo mas para mim é importante porque eu não sei até quanto vale a gente investir na questão do ultrassom porque assim na nossa equipe não tem ninguém com treinamento para fazer a punção quando a gente às vezes a gente chama um anestesista que ajuda mas ainda assim eu enfim pela prática eu ainda sempre faço a associação da tomografia com a angiografia eu te falei da forma mais sincera possível eu sou um cara que eu tenho essa formação cirúrgica e angiográfica o ultrassom para mim ele me atrapalha hoje eu demoro mais fazendo com o ultrassom do que se eu fizer só com o mapeamento e o que eu até peguei já da imagem da tomografia mas eu vou te falar a verdade o resultado com a punção guiada com o ultrassom ele tem menos complicação principalmente com o sangramento eu sou um cara eu era muito resistente a usar ultrassom te falo a verdade é um negócio que ali até montar aquele negócio é mais chato mas eu hoje eu acho que faz diferença tanto principalmente no sangramento no perclose já pegar de cara já está com uma parede boa aonde a agulha vai entrar eu acho que tem diferença eu prefiro os meus resultados são melhores com o ultrassom apesar de eu ter vindo com uma escola igual acho que da maioria de todos aqui mas eu prefiro o ultrassom Jorge no Uruguai ultrassom ou angiografia? eu diria que a experiência de cruce a ultrassom não é fácil acho que tem um tema generacional que é importante conhecer porque nos temos formado na punção com palpação estamos muito acostumbrados então tem que ter mentalidade mudar a mentalidade e saber que tem que incorporar o ultrassom porque os resultados vão ser melhores a evolução vai ser melhor mas isso leva mais tempo mais demora Gustavo Paludetto recién o disse ele demora mais em fazer ultrassom que palpação então eu acho que isso é o difícil e eu vejo nos equipos aqui em Uruguai que cuesta fazer o cambio ao uso de ultrassom porque se demora mais mas é fundamental hacerlo então acho que aqui os equipos são heterogêneos mas é o caminho necessário tem que hacerlo com o ultrassom porque os resultados são melhores Gustavo Gustavo Paulo Detto é o Paulo tudo bem? Gustavo isso aí é bastante interessante que você falou que eu e Gustavo a gente sempre trabalha junto e isso de fato é de formação eu sou igual a você eu fico muito desesperado para começar o procedimento fazer o procedimento e o Gustavo quer fazer o bendito ultrassom de fato a gente tem uma briga em relação a briga no bom sentido em relação a isso mas cada vez mais a gente está fazendo esse ultrassom e você indicaria você hoje você indicaria fazer ultrassom para todas as funções ou só para que vai ter um dispositivo que vai ser passado maior porque a gente vê até hoje no pessoal até da eletrofisiologia para fazer um estudo eletrofisiológico o pessoal quer funcionar veia com ultrassom o que você acha você como vascular para qualquer frente você usaria ultrassom para melhorar a segurança ou você usaria mais ultrassom só para dispositivos maiores Paulo assim eu acho que a experiência de todos aí com punção ela é incomparável ela é modinamicista de uma forma geral é o cara que mais punciona mais do que qualquer outro profissional então eu acho que as punções para introdutores simples que não vão ser utilizados dispositivos principalmente as punções arteriais eu acho que a segurança do que a gente faz é muito grande quando você tem a dupla punção no mesmo lado arterial e venoso Paulo eu acho que vale a pena você fazer guiado porque às vezes na tentativa de pegar uma veia femoral que pode estar um pouquinho mais embaixo da artéria ou paciente obeso você pode ter um hematoma ali tentando pegar a veia e acabar beliscando a artéria mas assim para uma punção única arterial do dia a dia eu ainda sou bastante conservador acho que não é por aí mas nas punções que eu vou usar o dispositivo essa eu acho que é muito importante e para a punção do mesmo lado a artéria e veia por exemplo na femoral direita as duas eu acho que vale a pena porque se faz hematoma você não sabe de onde que veio se teve e aí e do ponto de vista legal né Paulo se você fez a punção guiada agora vou até sair um pouquinho do nosso metier que seria a punção da artéria femorais mas por exemplo a punção guiada por ultrassom de uma veia central para o catéter central para começar uma cirurgia se você fez guiado com ultrassom tem trabalhos vários né que mostram que tem menor índice de complicação e do ponto de vista de respaldo vou funcionar uma jugular peguei uma carótida o cara se você fez guiado com ultrassom na teoria você tem um respaldo legal né para proteção melhor uma das coisas que me deixa muito chateado assim é porque a responsabilidade desse paciente é inteira nossa né então às vezes o anestesista vai lá o cara pega uma jugular belisca a carota faz o hematoma e você vai explicar o que para a família depois né então isso isso é complicadíssimo assim eu acho que o ultrassom ele tem esses benefícios mas para a punção em arterial ali que a gente faz no dia a dia eu acho que ainda mais se for um introdutor simples ali de até 6, 8 vamos na apresentação para a gente ir até os casos já são 10 mais 11 então aqui ó então como eu faço né eu prefiro o introdutor 6 do lado da pele passo o hidrofílico disparo o perclose tiro o guia né tiro o guia disparo o perclose coloco o guia e aí eu volto com o introdutor maior já passei o guia nesse introdutor maior um cateter passo um guia rico acho que a gente não está vendo a sua apresentação vocês estão vendo? estão vendo está vendo a apresentação agora como eu faço está aí? está agora sim agora sim então aí assim né primeira coisa esse é um introdutor 8 é o máximo que o perclose permite alarga bem a punção aqui é um vídeo de como a gente faz ele ele é bem tranquilo em cima do hidrofílico sempre vai ver que eu não vou não vou mexer a angulação dele começou a sair eu sempre empurro um pouquinho começou a esguichar tira o guia né aí a mão esquerda que você falou está comprimindo ali não mexe ele tracionou disparou na agulhinha ali e aí veio o fiozinho lá depois disso a gente passa o guia de volta retira com cuidado o fiozinho aí né nessa hora que alguém falou sobre tirar o nó eu acho que não é uma coisa importante e passa ele de novo nessa regiãozinha ali aí é só a retirada dos fiozinhos para que fique fora do nó e aí um só até o final voltando aí o o guiazinho nessa região dele então quem não está familiarizado aí com o perclose essa que é a técnica aí da punção uma dica dos intervencionistas aí quando dentro aqui eu vejo vocês sempre manipulando com a com a Kelly né a gente às vezes que não tem tanta utilização a gente não tem tanta prática no que manusear a Kelly enfim a gente às vezes é fazer a o reparo né e às vezes a gente deixa acaba quebrando o rio então o que a gente tem feito é o reparo com o próprio com o próprio trigger que eu chamo de magic click né os antigos vão saber o que é o magic click então exatamente faz o reparo com essa com o trigger que não machuca tanto o fio aqui então só continuando você veja que é um introdutor 12 de cá o introdutor 16 na perna direita do paciente e só tem um perclose de cada lado a gente não não disparou dois nem no 16 né aqui é a forma como a gente faz então o maior lado que era o 16 eu mantive o guia o perclose ele tá fechadinho aqui ó dessa forma aqui ó vocês estão vendo então eu puxo o fiozinho aqui pra cima tem esse esse vãozinho aqui do do perclose ó né do trigger eu faço ele bem justinho um com o outro um do lado outro do outro do trigger ele fica como se fosse né fazendo uma tensão e eu faço uma geografia pelo lado contralateral lembrando que a direita eram 18 né e do outro lado eram 12 antes de cortar né antes de cortar tá aqui não tem nenhum sangramento de cá né aí eu tiro o guia posso até fazer outra geografia ou não mas se não tá sangrando eu acho que já tá bem bem legal e uma das coisas que eu faço é isso aí ó eu deixo isso aí um tempinho ali em vez da gente ficar comprimindo aspirando e tal um dos mecanismos que eu ponho põe os dois queres puxando a tensão aqui do fiozinho ó tá vendo aqui tá passando um fiozinho de cada lado ele vem até aqui ó o querezinho enrola e ele mesmo faz a sua compressão você vê que muito interessante e eu deixo ali alguns minutos ali se vai reverter a anticoagulação se vai reverter vai fazer um pouco de prota ou não então isso aí são coisas muito muito tranquilas né e evita de ficar alguém ali apertando né verdade vamos ver se tá sangrando ou se não tá que isso aqui é uma coisa né essa pressão também que o Kelly faz é uma coisa bem pequena né não é uma coisa grande aqui é como ficou esse paciente aí né não tem é incisão que todo mundo gostaria e aqui quando não pega aí eu passo o segundo tá aí vale a pena colocar dois né mas você já não tinha retirado a guia aí nesse momento não entendi não essa essa imagem aqui é essa imagem aqui ela tá com a guia aqui ainda tá com a guia aí eu vi que não tem nenhum sangramento e não identifiquei nenhuma estenose importante aí eu tirei a guia mas eu ainda deixo ele ali tensionado alguns minutos entendeu aí tiro do outro lado tá os dois aqui tranquilo é porque eu me confundi porque a imagem da geografia tava com a guia mas a imagem da pele tava sem a guia isso não mas eu mantenho ela aqui depois que eu tiro o guia até porque às vezes quando você tira o guia às vezes sangra um pouquinho então você tem que dar uma uma chegadinha a mais ali no nó interessante né às vezes o sangramento é até pelo próprio guia né pela manutenção do guia sangra um pouquinho sangra um pouquinho o guia tá ali no orifício ele não deixa sangrar um pouquinho e aqui é quando a gente tem não faz show com um você vai lá e passa o segundo ou com introdutores maiores de 18 excelente isso aqui é o que eu tentei fazer eu tentei filmar ontem acabei não conseguindo vou pedir da da imaginação de vocês aí então eu vou colocar aqui ó aqui representando o perclose é esse fiozinho aqui com nó o amarelinho é o tecido subcutâneo e aqui no vermelho é a artéria sempre que eu tenho um tecido subcutâneo muito longo o que que pode acontecer é o nó engastalhar em alguma gordurinha ou até no ligamento inguinal e ele não chegar até aqui na artéria então o que que eu tenho feito eu corto um pedacinho do introdutor 6 deve ser aí uns 4 ou 5 centímetros passo ele por dentro do nó do perclose né dos fiozinhos do perclose se o guia ainda estiver lá eu posso passar o guia por dentro dele também e aí eu vou levar o tubinho até a artéria quando a pontinha do introdutor chega na artéria vai sangrar por aqui ó né eu tenho certeza que a cabecinha do introdutor ele tá entrando de novo na artéria ele não vai entrar tudo porque o nó não vai deixar e aí que eu vou fazer a tração desse nó do perclose e o nó vai descer dentro do meu tubinho chegando até aqui ó então eu tenho certeza que eu peguei o mínimo possível de tecido subcutâneo até chegar aqui na borda da artéria depois eu só removo o tubinho e termino de chegar e aí eu consigo aqui fechar o orifício da artéria isso aqui tem feito a gente ter um sucesso maior com pacientes obesos se o nó tá pra fora ou não que foi aquela pergunta que me fizeram eu não sei se tem uma diferença nunca notei né mas que o tubinho tem feito diferença pra gente aí não sei se o Licurgo se a gente fez um assim você lembra disso Licurgo? não sei se a gente acabou fazendo lembro a gente fez um que é um macetinho que o cara agora tem que dar o nome da tem que 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 vocês vão ver que o nozinho desce bonitão até lá embaixo agora tem que esperar sair o sangue pelo tubinho aqui ó pra você ter certeza que o nó desceu lá interessante aqui em relação às complicações complicações que às vezes não são levadas em conta estenoses pequenas aqui complicações maiores você vê que o trigger ainda tá lá mas fechou totalmente aqui e aqui aqueles pacientes que não tem jeito o cara obeso fez um perclose conseguiu fez fazer o hematoma infectar o hematoma né então acontece com todo mundo não adianta a gente tentar fugir é a punção baixa isso eu chamo atenção de quando a gente faz a punção só com a palpação sem fazer a angiografia e sem fazer o ultrassom é que às vezes ela pega bem na bifurcação da femoral comum né e aí acaba fechando justamente aqui é você vê que a femoral comum era uma artéria doente tem calcificação e tal funcionou mais baixo então lembrar que as punções aqui na prega geralmente eu já tô ou na femoral superficial ou né bem próximo a bifurcação da comum então evitar fazer uma punção tão baixa assim geralmente eu tô pegando artérias mais finas aqui os pseudoneurismas eles acontecem mesmo com a gente usando o dispositivo vê que aqui isso aqui não é um endopródeo isso aqui é calcificação de vaso tá do paciente e mesmo assim você faz a toma de controle tá lá o pseudoneurisma na única único pedacinho de artéria né que talvez não tivesse muita calcificação que a gente escolheu mesmo assim o dispositivo ainda pode ter alguma falha é isso tá muito relacionado a a punções laterais tá você veja que a punção lateral ela é muito ruim então às vezes você tenta fugir da placa de cálcio vindo pra dentro ou medial ou lateral o perclose ele não tem uma boa é um bom fechamento quando você não tá bem anterior mesmo então acho que vale a pena por isso que eu acho que o ultrassom tem um papel bem importante aí aqui são técnicas que a gente usa não sei se isso faz parte da vida de vocês já falando em relação aos acessos esse paciente é um paciente que tratou de aneurisma e tinha um acesso femoral apesar de pouco calcificado é muito fino existe esse introdutor no mercado ele chama Solopet Daterumo né Daterumo ele é um introdutor ele tem dois modelos tá ele tem o doze que vira vinte e ele tem o treze que vira vinte e quatro se não me engano dentro dele existe um balão então você passa esse introdutor aqui é um vídeo desse que a gente tá usando aqui você passa o introdutor aquele fininho aqui ó né essa parte dele ainda não foi expandida pelo balão e aí com o indefleitor mesmo com o manômetro a gente insufla e ele adquire o diâmetro de dezoito ou vinte e três dependendo do modelo que você tá usando ele pode ser usado tanto pra dilatar né quanto pra você usar como acesso então acho que vale a pena quem tem esse dispositivo aí que tem vasos muito finos e tal é que quiser fazer o acesso rápido passa ele e depois aí o a retirada eu acho que tem que ser cautelosa porque pode ter tido alguma alguma né laceração até pela própria angioplastia que esse introdutor causa no vaso aqui são casos em que a gente tem artérias ilíacas ruins dos dois lados eu tenho aneurisma e a gente pensa em fazer o tratamento das duas coisas tanto do aneurisma quanto de revascularizar a perna a perna direita que tá aqui com uma ilíaca externa fechada a gente faz a recanalização completa aqui ó tá você veja que a ilíaca comum ela é aberta a interna é aberta e a externa é fechada funcionou dilatou a gente faz o que a gente chama de endoconduto aqui é um viaban tá e passa por dentro como você escolhe o viaban numa complicação de rotura Paulo Dedo qual é o calibre é o calibre do vaso é um pouco menor é um pouco maior pode ser um pouquinho maior o viaban aí que eu vou falar sobre os ah vai então beleza depois mas assim a vantagem do viaban é que você pode dar um oversize ele não pode ser muito grande senão ele faz enfolding mas assim você tem um vaso de 10 você pôs um de 13 ele vai fechar numa boa e eles são longos né essa aqui é a vantagem dele aqui então a gente colocou o endoconduto primeiro depois subiu a endose dentro dele e aqui tá a imagem do ramo da endoprótese dentro do viaban e aqui a imagem de a geografia final né você vê que era uma artéria femoral que desemboca numa profunda não tem superficial então ficou conseguimos tratar né esse eixo ilíaco aí até a femoral e também tratar o aneurismo lá em cima outras imagens aqui coisas bem maiores como o endoconduto desse né desse nível aqui o eixo ilíaco inteiro fechado é a preferência do endoconduto pelo viaban que fica dessa forma aqui né é porque eu tenho diâmetros grandes de até 13 e comprimentos grandes de até 15 então do ponto de vista né da femoral pra cima eu posso usar qualquer estente graft a diferença é que as vezes os estentes montados em balão eles tem um comprimento de até 59 milímetros então pra você fazer um eixo ilíaco você vai gastar 3 ou 4 que o custo fica caríssimo né pra gente aqui em Brasília pelo menos fica praticamente impraticável e o balão expansivo ele fratura mais em dobra em dobra eu acho que nem tem que ser usado cara porque você vai arrumar um problema muito grande as manobras de né ou de prevenção de complicações ou de complicações essa aqui é uma imagem daquilo que a gente estava conversando né então é um paciente que tem o acesso venoso o acesso arterial contra o lateral tem o guia o V18 lá na femoral descendo pra femoral superficial e o trabalho lá com esse guia aqui que é o que sobe lá pra tarde o que que eu acho interessante dessa manobra aqui né é que se você tiver um sangramento você pode colocar um stent graft nessa região de femoral comum particularmente eu acho que isso é uma manobra que seria uma manobra de ponte ó sangrou a gente pôs o stent e aí né comunica com a gente da vascular a gente vai ver a necessidade de ir reconstruir essa artéria e muitas vezes retirar esse stent principalmente se for um stent montado em balão é mas isso não precisa ser feito imediatamente o paciente pode sair da sala ele pode ir pra UTI você pode melhorar ele né saiu desse aspecto eu não tenho que fazer isso imediato porque ele não tá sangrando então como manobra de resgate pra parar um sangramento quando o dispositivo de fechamento não funciona esse guia do V18 aqui que é usado eu acho fantástico isso exatamente né pois isso aí é uma segurança enorme e aí vem um só um detalhe do que eu vou falar que tá linkado aos stents a gente colocar um viaban que seria o único stente aprovado pra cruzar articulação nessa região isso não tem problema eu acho que do ponto de vista de patência ele vai ficar legal só que você tem que também saber que essa paciente depois provavelmente nunca mais vai poder ser funcionada de femoral comum direita e que ela pode a qualquer momento ter um acotovelamento você vai ter que manter uma antiagregação maior né durante longo tempo ou às vezes até uma anticoagulação pra que isso perdure e assim por diante então sempre que eu jogo um stente aqui a minha preferência pra cruzar articulação seria o viaban qual é o problema do viaban o viaban pra uma artéria femoral que tem vamos supor 8 milímetros eu posso até usar o 8 o ideal seria usar o 9 o viaban de 5 e 6 milímetros de diâmetro ele passa no introdutor 7 o viaban de 7 e 8 milímetros ele passa no introdutor 8 e o viaban de 9 passa no de 10 e o de 10 11 e 12 você só vai passar no introdutor 12 então como você tá vendo contralateral se sua artéria femoral ela é muito larga você pode ter um problema grande de conseguir um diâmetro aqui de 9 e 10 milímetros pode ser trabalhoso você vir contralateral em cima desse V18 para pôr um sistema que possa permitir que esse viaban vai descer então nesse caso os estentes montados em balão eles tem um perfil menor o que menor tem o estente montado em balão mais flexível que tem hoje no mercado brasileiro é o Bigraft da Bentley e ele tem o menor perfil ele é 6 e 7 frentes então ele navega super rápido assim em termos de é ó precisa de ensangramento aqui ele vai virar nesse guia seu que é uma coisa mais rápida para você ter na mão né claro eu acho que não é um estente a deve ficar numa femoral numa dobra num paciente depois a gente vai ter que mexer mas esse depois não precisa ser na mesma internação nos mesmos dias a gente pode orientar o paciente e ficar acompanhando tá entrando no mercado o estente da Gore montado em balão que chama VBX ele é quase um viabã só que expansível por balão então também vai reduzir aí esse perfil para a gente corrigir isso aí Gustavo nós nós temos usado o Biggraf em situações assim de sangrado intenso usado o contralateral mas eu sempre tenho medo de que é uma zona flexível e esse estente expandido por balão possa se acrassar ou possa aplastar alguém viu essa situação não não tenho visto porque a gente não usa geralmente para femoral comum tá é uma coisa extremamente assim nunca vi a gente passar um desse em femoral comum quando a gente tem uma complicação dessa e aí eu acho que vale a pena né uma outra coisa que eu gostaria de deixar vocês tranquilos é esse paciente está anticoagulado vamos supor que esteja fazendo só o imodinamicista não tem ninguém da vascular na sala ou não cirurgião cardíaca e tal uma das coisas que pode ser feita ao invés de colocar o estente de cara é simplesmente descer um balão e insuflar e chamar o cirurgião porque eu acho assim uma técnica para a gente corrigir isso do ponto de vista cirúrgico é muito simples é uma estrutura arterial rápida e para o paciente em termos de isquemia é né o tempo que a gente vai gastar para chegar e abrir vamos colocar aí meia hora 40 minutos e tal é uma coisa muito tranquila né a perna não vai ter isquemia de perna importante então às vezes as pessoas me perguntam muito qual o estente colocar eu falo cara põe um balão e insufla faz um controle se não está sangrando dá tempo da gente chegar a gente vai abrir e costurar eu acho que essa é uma solução muito tranquila muito barata né porque talvez o viaban não sei quanto custa nos países da América Latina e às vezes em outros estados mas esses estentes gráficos todos eles são bastante caros né até para a gente às vezes ter lá na mão um monte de vários diâmetros e tal diferente de um balão periférico eu acho que né uma coisa bem mais acessível mais tranquila da gente ter eu acho que um balãozinho 8 ou 9 aí por 40 é um material de resgate fantástico que deve ter aí na na nossa malinha aí de de ferramentas né acho que é fácil sem sufla ó sangrou já fiz o controle não tá sangrando mais dá tempo da gente chegar e corrigir isso aí com uma sutura rápida Gustavo Oi duas perguntas do chat aqui uma viaban pode ser utilizado em sangramento venoso pode só que o oversize da veia a gente tem que lembrar que a chance dele migrar é maior viaban é um stent que não tem força radial tá então você tem que dar um oversize maior pra ver e lembrando que o maior viaban que existe ele é o 13 tá que passa dentro do introdutor 12 então é uma coisa você tem que estar usar e ter e ter essa essa noção de que o teu oversize tem que ser importante ali senão ele vai parar lá no atro né essa pergunta foi do Guilherme obrigado Guilherme pela pergunta poder pode pode né e a outra pergunta é do Léo é o seguinte qual a taxa de trombose de viaban nossa essa pergunta ela é bastante difícil até porque a própria Gore como fabricante do viaban não tem um protocolo específico para uso de antiagregação ou anticoagulação para quem usa esse viaban o viaban é uma endoprótese periférica inicialmente desenvolvida para neurisma de femoral superficial hipoplite supraarticular que depois ganhou né mais espaço no território ilíaco e que agora também é utilizada para o tratamento do aneurisma de hipoplite que cruza a linha articular eu tenho experiências grandes com esse dispositivo acho que sempre que você cruza a linha articular o resultado ele de trombose ele é um pouco pior né mas a falta de uma orientação da antiagregação e anticoagulação por parte da empresa me deixa muito inseguro do que fazer então todas as vezes que eu tive uma trombose de viaban ou a maioria delas que eu vou me recordar agora eu já estava em fase de monoterapia com antiagregante hoje todo viaban que a gente implanta a gente pegou aquele protocolo inclusive que é da cardio de usar um anticoagulante e um antiagregante então para quem eu ponho viaban hoje para aneurisma eu tenho utilizado heliquiz e clopidogrel e até agora tem funcionado muito melhor do que aspirina e clopidogrel não tenho experiência com bebida tá caramba Gustavo acho que a gente está caminhando para o final sua apresentação como é que está você está estou acabando estou acabando aqui é só um resultado que pode acontecer de você ter um sangramento intraoperatório na hora agora sim entrou entrou o outro de ilíaca né isso né então subiu a endoprótese no final fez a angiografia tem o sangramento insufla o balão passa o viaban e aqui está corrigido lembrar que para ilíaca a gente não vai abrir barriga então é interessante ter o estente mas a manobrinha de você colocar o balão é o mais importante acho que isso aí coíbe o sangramento aqui são os estentes que tem disponível em Brasília os do lado esquerdo da tela viaban, fluência e covera são auto expansíveis e os do lado direito são balão expansíveis né aqui está em ordem de flexibilidade tá tem o CIOX também né tem mas o CIOX aí ele não faz nenhuma curva tá falo dentro tu me escuta tô e aqui eu acho que a solução dos nossos problemas aí fala Gonçalo rapidinho só pegando esse gancho aí o FLOIS que é assistente da barra de auto expansível a gente já teve oportunidade numa emergência inclusive uma delas o Márcio estava com a gente verdade e foi uma no caso emergencial e a resolutividade foi muito boa e o segmento também tu tem experiência com ele? eu tenho experiência com fluência não pra esse tipo de observação eu tenho experiência com fluência pra ramos de endopróteses tanto com ramo de ilíaca quanto com as ramificadas dos aneurismas tórico-abdominais o problema maior que eu acho do fluência é que o acesso precisa normalmente pra uma femoral comum ou ilíaca você precisa de um acesso de alto frente normalmente acima de nove nove pra cima eu acho que isso pode ser um fator complicador já que você está tentando resolver o sangramento do lado e quanto maior o acesso do outro lado pode gerar um segundo problema eu concordo concordo totalmente aqui mas o efeito exclusivo é excepcional no caso que você mostrou eu percebi que fechou a profunda a interna e a profunda também uma vez a gente teve uma complicação que foi na bifurcação da femoral porque a femoral era muito a bifurcação era muito alta e a gente teve uma complicação de ruptura precisou colocar um estente recoberto e aí eu estava sem ajuda eu pedi por telefone o vascular falou assim olha se precisar escolher o ramo coloca na profunda e eu fiquei incomodado com aquilo e eu queria voltar nessa questão isso é uma orientação que a gente pode usar como aquela coisa inicial ele está na urgência se tiver que escolher o ramo escolha a profunda ou escolha a superficial ou assim até que se resolva isso mais para frente enfim o que você teria para dizer sobre isso? eu acho assim se a sua femoral superficial poplite o eixo é aberto o paciente tem pulso no pé eu escolheria a superficial até porque o teu guia já está lá na superficial você já está pronto para colocar isso aí essa escolha da profunda eu imagino que ele deva ter pensado que a superficial poplite poderia ter doença terosperótica e deveria ser a grande artéria da perna do paciente mas assim na dúvida prega na superficial ali sem dó depois é que a gente vai ver beleza vamos lá Gustavo para a gente finalizar e aqui só para finalizar eu acho que é a solução dos nossos problemas na Europa já tem todos esses dispositivos tem o CIMARC o Proglide Largo que é o ProStar ele vai até 10 frentes enquanto o Perclose na verdade fecha 8 esse manta eu não tenho nenhum nunca nunca vi experiência com ele nem esse outro aqui que é esse incil mas esse percussil aqui que é o que eu fiz em vermelho esse aí para a gente é o que eu acho que vai mudar aí mesmo ele é uma membraninha que é um conselante por cima é como se fosse um um angiosil né largo que desce aquele feltrozinho assim de vicrio ali então eu acho absorvível esse negócio aqui eu acho que vai ser sem querer tiver disponível no nosso mercado vai ser fantástico ele fecha até 24 frentes muito legal né eu vi o manta uma vez acho que no London Valve se eu não me engano e assim realmente resultado imediato eu fui fantástico me parecia muito fácil a utilização acontece que isso eu vi no congresso uma demonstração mas depois conversando com alguns amigos europeus eles me falaram que não é tão fácil a colocação não eu acho que ele já tem inclusive distribuidor aqui no Brasil provavelmente está sem Anvisa eu acho que daqui a pouco a gente vai ter esse manta para usar aqui no Brasil assim esse é de falar a verdade esse eu não não vi o percussil eu gostei cara assim foi um negócio que me convenceu para valer eu sou um fã do Anjosil sabe o negócio que resolveu muito problema da minha vida já a gente usa muito e tal e acho que vamos esperar chegar a esse aí que os problemas estão resolvidos ou muito mais solucionados tá bom e agradecer acho que o que a gente faz é nem o futuro é o presente ia pôr uma foto do Mick Jagger aqui se o cara operou uma TAB quem é que vai querer isso aí é o maior é o maior propaganda do ano que a gente faz falem ao Mick Jagger verdade agradecer mesmo obrigado do convite desculpa se eu me alonguei um pouquinho não, excelente pôr Paulo Dias excelente se você puder sair da sua tela exatamente pessoal excelente eu acho que eu acho assim que na verdade foi bem bacana porque a gente abordou um tema básico a gente ficou com uma média de 40 pessoas aqui mas hoje foi um negócio muito direcionado para os intervencionistas e para quem faz esse tipo de procedimento mas eu acho que enfim atingiu nosso objetivo Jorge dê-me o que pensas e o que pensou da sessão e deixe o alô para as nossas pessoas no canal por favor não, eu acho que foi maravilhoso temos estado uma hora e 20 conversando com expertos todos Gustavo Gonzalo Paulo tu Marcio eu acho que todos se han volcado a experiência a sido muito interactivo eu acho que isso foi bom assim que tem muitas coisas muitos tips que eu me tenho anotado para compartilhar com meu equipe e eu acho que esta é a forma de crescer temos aprendido a dialogar dessa forma nestes meses e eu acho que isso é o que nos queda assim que eu te agradeço Marcio por ter me convidado e os felicito a todos por a participação e creo que isto se vai expandir a resto da América Latina para saber o que estão fazendo vocês neste grupo assim que muito obrigado a todos graças Jorge graças Gonzalo como foi a experiência foi muito bom eu primeiro quero agradecer pela lembrança o convite do Gustavo e parabenizar a todos pela experiência e eu acho que a ideia foi excepcional porque a gente precisa lembrar que sangramento é seguramente responsável por aumento de mortalidade em qualquer tipo de abordagem principalmente quando a gente fala em intervenção percutante todos os estudos mostraram que sangramento é causa de mortalidade e lembrar de uma coisa básica da formação de hemodinâmica que um bom acesso talvez seja mais de 70% do seu procedimento se você já erra com isso a confusão já está garantida eu acho que parabenizar o Paulo Guedes por compartilhar com a gente essa experiência eu acho que tanto o Paulo Mota como o Licorbo tem uma felicidade muito grande de poder conviver com um endovascular com a experiência que você tem eu acho que para nós foi muito proveitoso e a participação do Jorge foi um prazer estar com você com a Antigar e enfim só pessoas de alto gabarito com uma experiência muito grande pessoal parabéns a todos obrigado Gonçalo Paulo meu companheiro de old school resistente a ultrassom como eu eu também sou da velha guarda hein Márcio eu também sou da velha guarda eu ia comentar isso mas é o que o Jorge falou isso é um problema de geração né então eu ia falar eu tenho observado isso na geração de 2000 para cá nós fomos obrigados a disponibilizar um aparelho de ultrassom dentro da hemodinâmica por causa dessa geração nova principalmente os endovasculares o pessoal agora mais recente e os oncoradiologistas também que é uma geração nova que está chegando aí eles só fazem impulsão por ultrassom só por ultrassom eu acho que isso não tem jeito não é bom mas é uma questão é uma questão da formação deles eu perguntei para o cara ele disse eu não sei fazer se não for guiado por ultrassom excelente gente eu só tenho a agradecer doutor Jorge Maiol ter participado aqui conosco o Gonçalo ter participado conosco Gustavo Paludetto a gente só esqueceu de combinar isso acabou que ficou 50% para mim 50% para o Gustavo de Cubo o Gustavo quer fazer cat e fazer ultrassom eu falei não Gustavo vamos embora vamos tocar mas só tenho a agradecer aí o Gustavo puxa a história do Gustavo Paludetto aqui em Brasília é espetacular uma pessoa que veio abrir porta aqui em Brasília não era de Brasília e de fato eu só tenho notícia do Gustavo conseguindo envolver o mundo mesmo dando palestra internacional então isso aí de fato é um orgulho muito grande Gustavo Paludetto isso aí é muito bacana a gente ver a sua evolução espero que a gente continue trabalhando por mais um bom tempo a gente já tem 15 anos trabalhando junto e sempre você apagando os meus incêndios que o pastor ajuda muito nessa situação então queria que te parabenizar pela apresentação agradecer por você ter aceitado esse nosso convite que fique sempre no nosso convívio diário obrigado a todos Edgar mais uma coisa aí para finalizar eu queria dizer que eu anotei várias perguntas não precisei fazer todas elas porque você falou sobre todas elas então Gustavo tem que aproveitar o que o Paulo falou foi incrível as suas colocações deu muita dica para os intervencionistas que estão às vezes sem coragem de fazer os procedimentos porque tem medo do acesso vascular não tem suporte muitas vezes de outras equipes como felizmente o Corvo e o Paulo Mota tem então muito obrigado pela participação foi realmente incrível e aproveitando um princípio que a gente tem usado que é a questão de biografia a biografia não é o destino então assim independente de felizmente nos conhecemos hoje você colocou só pela sua aula a gente tem com certeza a segurança de conseguir começar a fazer esses procedimentos e foi realmente muito bacana eu fiquei muito impressionado estou muito agradecido pela sua participação pela dica do Paulo e do Recurgo agradeço muito o Jorge Gonçalo muito obrigado pela sua presença também acho que foi muito engrandecedor foram horas foi uma hora muito aproveitada muito obrigado eu acho que o Max está indo para a praia Max ele está indo para a praia eu estava eu estava aqui eu estava no supermercado estava ligado mas eu estava eu estava ligado ligado parabéns a todos realmente a prevenção é a ordem hoje em dia e vamos ficando velhos e macaco velho não aprende truque novo mas não tem jeito vamos ter que eu estou aqui no Eco a filosofia do Max é tem que desde o início eu guiava a Eco já nos anos 2000 quando começou a fazer isso realmente engordo e principalmente eu tenho muito problema e acabo fazendo muito pós-exame e reparar problema de punção principalmente com o pessoal da Nefro quando fazem perde o reparo anatômico se pega a sua prega não sei o que vai lá e funciona mas tem que lembrar que o reparo anatômico é a crista ilíaca é o osso e no gordo se perde isso então não tem jeito tem que aprender funcionar e dar segurança como ele falou é a segurança legal você tem problema com todos os cuidados tendo sido tomados você não entra na categoria de negligência mas se você não toma todos os cuidados se você tem problema sem puncionar viado você entra na categoria de negligência você pode ter puncionado sem Eco mas não tem problema não tem problema mas se deu problema você foi negligente verdade tem que fazer não tem jeito vamos ter que treinar e estou aqui no Eco para isso beleza Max obrigado pessoal só para lembrar na semana na última transmissão nossa aula do Max acabou não acontecendo toda ele fez o grande favor regravou a aula novamente quem quiser rever a parte de Eco na comunicação interventricular não sei ver já está disponível no canal daqui a pouco com tradução para outras línguas mas em princípio em português queria pedir que quem não está inscrito se inscrever no canal dar o like sobre a nossa apresentação de hoje eu acho que cumpriu o nosso objetivo que foi abordar essa parte básica fala Gustavo dois segundos não só para também que o pessoal faz parte de apresentação que deu um show aqui o Léo Mendonça que perguntou um banho de coisa a Eloísa Sebasti Sebastião Peralta lá da Arquita Sebastião Peralta lá nosso lá o Zurich Team presente na área agradecer também o Luiz Campos o Raul Arrieta e o Guilherme Agrelli está mandando um abraço Raul Arrieta o Guilherme Agrelli o Guilherme Agrelli está mandando um abraço para o Gustavo Paludetto ele é lá de São José do Rio Preto Gustavo o Raul do Equador Cristian Hutt do Equador desde o Equador passando por por São Luís até o sul do país até Porta do Leste hein Porta do Leste Porta do Leste eu vou então deixa eu só agradecer todo mundo em relação a minha minha vida em Brasília as portas abertas tanto pelo Paulo quanto pelo Victor Vicente nossa não tem ideia falar o nome deles é só abrir porta o Vicurga é um amigo mais rico que eu eu sou mais bonito que ele né tem grandes amigos em Uruguai já fui pela lá do Carmelo da Sambique de São Luís cara tem muitos colegas aí que a gente ajudou agradecer aí a oportunidade de vocês e assim pra mim cara quando eu tenho que tratar uma computação é alguns caras acham ruim isso é o que eu faço isso é o que eu gosto de fazer eu não fico torcendo pra dar errado mas vai facinho vai facinho isso pra mim é meu trabalho pessoal muito obrigado valeu pessoal muito obrigado nos vemos na próxima transmissão valeu grande abraço saúde tchau 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 tchau